Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e você aí sabe o que é autoindulgência? Não sabe o que é autoindulgência? Uma pessoa autoindulgente é aquela pessoa que tem o costume de justificar, de defender sempre os próprios erros. E geralmente a autoindulgência é materializada no dia a dia por aqueles presentinhos, aqueles docinhos, aquela ida ao shopping e comprar uma bolsa, comprar um sapato, comprar os presentinhos, um bolinho, aquelas coisas fora de hora. É esse costume da autoindulgência, desse presente de tampar ou querer se premiar, pô eu trabalhei tanto, eu sofri tanto, agora eu mereço isso, mereço umas férias super caras. Então esses presentinhos tem um certo problema. Três coisas, primeira, fazem mal para o seu bolso, geralmente fazem mal para a sua saúde. E com certeza vão fazer mal para o seu futuro. Por quê? Elas começam pequenas e sempre vão crescendo. Isso tem uma explicação pela neurociência. A neurociência estuda e fala do sistema límbico. O sistema límbico é o que lida com as nossas emoções. O cérebro está sempre tentando fazer o quê? Proteger a gente. Então quando ele percebe que você está numa situação de estresse, uma situação de dor, ou seja, eu estou trabalhando muito, eu estou numa dificuldade ali para conquistar algo, ou estou numa situação que óbvio não é a melhor ali de trabalho, a melhor no sentido não de trabalhar em más condições, mas estou me dedicando longas horas, ou estou me planejando para economizar mais, para fazer ele guardar dinheiro, para diminuir gasto. O que o cérebro faz? O que o sistema límbico faz? Pô, isso aqui vai me gerar estresse, isso aqui vai causar dor. Vamos evitar. Ele tenta proteger o seu cérebro, ele tenta te proteger, o cérebro tenta te proteger para evitar dor, para evitar frustração. Isso está comprovado pela ciência. E se esse estresse que aciona esse sistema de defesa no seu cérebro, mas o que isso aí tem a ver? Sistema límbico, estresse, o que isso tem a ver com finanças? Juliano, o que isso tem a ver com finanças? Tem a ver que é justamente importante a gente entender como isso funciona, para a gente poder no dia a dia fortalecer a nossa mentalidade, fortalecer a sua mentalidade, o mindset, como a gente fala, é bacana essa palavra, mindset, sua psicologia financeira. Entendendo como o seu corpo responde às situações, você vai poder segurar melhor, domar os seus impulsos ali, daquela compra, daquele docinho, que no final do mês, no final do ano, foi-se as economias, foi o sonho, e isso no longo prazo é super prejudicial. Lembra que a gente já falou, e tem até vários vídeos aqui, do 5 passos da riqueza? Um exemplo que eu sempre dou, até pela minha relação, minha história familiar e a maioria dos meus clientes, é o caso de médicas, médicos, dentistas, a maioria dos profissionais da saúde. Vocês, por aí, são muito bons em gerar riqueza, pelo seu trabalho, por toda a dedicação, por todos os anos de estudo, vocês têm uma capacidade muito grande de gerar riqueza. Isso é ótimo, parabéns. Porém, se não tem hábitos, controle, para manter essa riqueza, para proteger e para crescer, isso pode gerar um grande risco, isso pode ser um grande problema. A maioria, médicas, médicos, dentistas, tem um padrão de vida muito bom, graças a Deus que bom, pelo trabalho, por toda a dedicação, como eu falei, tem um padrão de vida muito bom, consegue ter luxos, consegue ter uma qualidade de vida, ir lá em restaurantes bons, ter um bom padrão de vida, de fato. Então, isso é muito bom. Mas se a gente não controla, se a gente não consegue colocar ali um planejamento, uma orientação, onde eu quero chegar, acaba faltando o manter. Tudo que eu entro, crio muita riqueza, mas não mantenho, não entra nada, porque fica tudo sendo gasto, isso é um grande risco. A maioria tem o que? Depende da própria saúde, do corpo, da saúde, da disponibilidade física, de estar bem de saúde, de estar bem fisicamente, isso é um risco, porque se acontece qualquer coisa, é uma crise financeira, porque a gente esgota onde cria, a gente, se essa torneira fecha, virou crise, virou um cenário catastrófico. Então, é muito importante a gente entender como isso funciona. A hora que a gente entende essa mentalidade, a hora que você começar a perceber que, poxa, peraí, preciso controlar melhor, para eu alcançar esse objetivo, e aí depois a gente vai falar bastante, se a gente já não falou, de objetivos, de criar estratégia, enxergar qual é esse objetivo financeiro, muitas vezes, eu não consigo controlar. Se eu não consigo controlar, gasto dinheiro, não tem problema. Por quê? Sistema límbico falando, poxa, eu já estou passando por muito estresse, eu estou passando por muitos momentos aqui, difíceis, longas horas, plantões, responsabilidade muito grande, e isso, óbvio, também sinto, me relaciono muito com você, muita responsabilidade. Então, a hora que a gente sai desse ambiente, poxa, eu mereço. É a autoindulgência falando, eu mereço. Vamos sair desse estresse, vamos curtir, merece um presentinho, merece umas férias longas, num lugar super bacana, óbvio que merece, óbvio que merece tudo isso, mas se não tiver controle, se for só um merecimento, mas sem conta, pô, eu mereço, óbvio que eu mereço, mas todo mundo merece. Será que cabe no meu orçamento? Será que cabe no meu plano? Será que cabe uma? Cabe. Será que todo mês? Será que três vezes por ano? Entende? Então, depende de cada cenário, depende de cada pessoa, do orçamento, da família, da renda, mas o importante é só entender isso, porque quando a gente não entende como o cérebro funciona, essa forma de proteção que o cérebro tem aí, do sistema límbico, a gente acaba tomando decisões que não são as melhores para a gente, para o nosso futuro, para os nossos objetivos. geralmente, geralmente não ter esse controle, não ter um planejamento, não saber onde quer chegar, muitas vezes também, acaba gerando medo, insegurança do lado financeiro. E se você aí está achando, se você aí já entendeu e percebe que é importante controlar a parte financeira, controlar a mentalidade, e quer desenvolver uma psicologia, uma mentalidade financeira de sucesso, tem um caminho, óbvio, aqui tem um caminho. Eu sempre começo orientando a saber o objetivo, onde eu quero chegar, o que é o meu sonho, o que é o meu propósito, porque é para lá que a gente vai caminhar, é para lá que a gente vai mirar todas as nossas atitudes, todos os nossos hábitos, todas as nossas decisões. Então, esse é o objetivo, um exemplo aqui que me vem à cabeça, eu tenho 45 anos, eu sou médica, tenho uma renda de 50 mil reais, depois de você falar isso, eu comecei a perceber aqui que eu gasto 30 mil reais por mês, já contando todas as minhas obrigações com a família, já contando o lazer, ou seja, 30 mil reais eu consigo viver bem, então ainda sobra em média 20 mil reais por mês. e eu gostaria de, tenho 45, eu gostaria de, aos 60 anos, eu amo o que eu faço, eu sou médica, eu amo cuidar dos meus pacientes, amo operar, mas eu quero aos 60 anos, ou seja, daqui 15 anos, eu tenho um sonho, agora que você me falou, eu tenho um sonho de poder pelo menos ter liberdade, poder ter a minha tranquilidade financeira, ou seja, se acontecer alguma coisa comigo, ou se eu quiser, sei lá, tirar uma sexta-feira pra ficar com a família, pra viajar, ou não pegar tantos plantões, então aos 60 anos eu quero já poder começar a ter mais esse controle da minha agenda, tá? Aí eu sempre pergunto, legal, que ótimo, bacana, bom objetivo, faz todo sentido. Quanto você gostaria de ter de renda, né, aos 60 anos, só com as suas finanças, só com o seu patrimônio? Ah, vamos supor, até lá, meus filhos já se formaram, de 30 mil que eu gasto hoje, se eu tiver 20 mil eu vou ter um padrão de vida ainda melhor que eu tenho porque minhas obrigações vão ser menores. Olha lá, então a gente entendeu que não é finanças, é todo esse sonho, deu pra perceber? Todo esse sonho que é o que a gente vai buscar, só que obviamente a gente traz pro lado financeiro pra poder materializar isso, tá? Então esse é o primeiro, é o primeiro passo, entender onde a gente quer chegar. E aí, imagina que esse objetivo é um objeto ou é um sonho, né, e a gente vai cuidar dele, então a gente vai colocar como se fosse numa mesa, sei lá, tô viajando aqui, que tem quatro pernas. A primeira é criar uma estratégia, tá? Se eu quero, se eu tô aqui e quero chegar, né, aos 60 anos com esse objetivo, qual o seu perfil? já entendemos os hábitos, mas agora ter uma atitude, saber que, óbvio, às vezes não vai ser todo mês que vai ser 20 mil que vai sobrar, né, seria ótimo que todo mundo tivesse essa estrutura, mas saber exatamente aí ter um controle pra que num segundo mês já esqueça de tudo e volte a gastar muito, volte a não manter a riqueza, a acabar gastando todo o orçamento. Então, é super importante criar essa estratégia, tá bom, então todo mês 15 mil reais eu vou investir antes de pensar em gastar qualquer coisa e a gente vai traçar um plano e aí sim e a gente vai falar de tipo de investimento adequado a esse perfil, tá, então a gente traçou ali um plano com uma estratégia de longo prazo, uma estratégia até os 60 anos que é o nosso objetivo, tá, então isso é o principal, esse é o primeiro passo aí dessa, dessa mesa, tá, a primeira perna da mesa, tá bom, a segunda perna é um comportamento que as pessoas acabam tendo às vezes que é se comparar, isso é natural do ser humano infelizmente, tá, se comparar é terrível, por quê? a gente nunca sabe o que o outro passou, né, qual é o objetivo da outra pessoa, então uma coisa que eu aprendi na vida e eu levo isso para as finanças, eu levo isso para o meu trabalho, é a gente não julgar ninguém, porque a gente nunca sabe o que o outro passou, da onde ele vem e não se comparar por isso, tá, então a segunda perna é não se comparar, a gente não sabe se a outra pessoa tem os mesmos objetivos, se ela tem a mesma estrutura, né, a gente também se protege muitas vezes de pessoas que não tem objetivo ainda e às vezes querem tirar a gente, né, acaba indo pela autoindulgência, pô, como assim, você trabalha tanto e não tem ainda um carro novo, uma bolsa que acabou de sair, então a gente acaba se blindando muito e uma, um ponto importante que liga esses dois, primeiro e segundo, né, do objetivo, do objetivo não, da estratégia com não se comparar é a gente se comprometer com essa atitude, com esse hábito, né, falo com muitas médicas, médicos aí e eu sempre lembro, foi fácil passar na faculdade, foi fácil terminar a faculdade, ir pra fazer especialização, residência, não é fácil, você precisou ficar firme aí nesse objetivo, né, pessoas, veem muitos médicos aí ganhando bem hoje, mas não sabem quantos anos de sacrifício, de dedicação precisou, então traz isso pra vida financeira, traz isso pro seu futuro, isso é muito importante. As outras duas pernas dessa nossa mesa aí que a gente tá criando aqui também estão muito linkadas, tá, a terceira já é fácil, é se livrar da autoindulgência, né, se livrar do presentinho, né, já dei alguns exemplos aí, pô, o plantão foi muito difícil, eu tenho trabalhado muito, então a minha diversão é sábado ir pro shopping e acabo sempre comprando um negócio novo, é, pô, esse ano foi muito puxado, então eu mereço umas férias de um mês e meio na Europa, né, ou, pô, tô trabalhando tanto, minha amiga comprou um carro novo, eu também mereço um carro, então é, se livrar disso e os objetivos e tudo que a gente conversou até agora vai ajudar bastante, ou vai falar que você nunca viu isso ou nunca você mesmo fez isso, né, duvido, duvido, eu já fiz, e o último pilar, o último pé dessa mesa aí é curtir o processo, é curtir essa jornada, é curtir, é, saber que não é um sacrifício, eu não tô, né, não é um, nossa, coitado de mim que eu tô passando por tudo isso, não, saber que o nosso objetivo, que é o que a gente tá cuidando tanto, tá ficando mais perto a cada dia e gostar disso, gostar dessa jornada, tem muitos clientes que chegam aqui já com certo patrimônio, mas quando a gente vai conversar, a gente percebe que não tem um objetivo, então poderia ter já até a própria tranquilidade financeira, liberdade financeira e ainda não tem, não por falta de, né, de riqueza, de criar riqueza, mas por falta de objetivo, e percebe que ter essa tranquilidade seria muito mais relevante hoje do que ter gastado tanto, então quando a gente coloca isso em número, poxa, é fantástico, é transformador, tá, a neurociência mostra muito sobre isso, a neurociência mostra que a hora que a gente curte o processo, ou seja, a gente coloca o prazer, né, a, 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 todo, todo o meu prazer, todo o legal está aqui no dia a dia e não no, no prêmio, né, o bolo, a bolsa, né, os exemplos que eu dei, quando a gente coloca, né, a gente linka o prazer que a gente tem com esse processo, com o dia a dia, com a cada mês depositando ali na conta investimento, isso o cérebro entende de uma forma super positiva e ele vai ser, ele vai sempre se manter nisso, vai ser muito mais rápido você se adequar a isso do que colocar o prazer no prêmio, no objetivo final. Criar esses hábitos vai com certeza desenvolver em você uma mentalidade, uma psicologia financeira de muito sucesso. Pelo feedback que eu recebo, gratidão, até difícil colocar em palavras, o sentimento das pessoas quando começam a entender e ver que estão caminhando por um objetivo que elas mesmas identificaram, né, a gente criou isso junto, é incrível, vale muito mais isso do que um prazer imediato, né, que a gente sabe que ele acaba, ele acaba passando e fica um vazio, né, comprar uma bolsa nova, na hora que ela fica, ou já foi usada duas vezes, puxa, já preciso de outra. Lembra no começo que eu estava falando, que a autoindulgência começa pequena e vai crescendo e ferra o futuro? É justamente isso, né, então quando eu consigo mostrar isso, eu espero que você esteja aí entendendo e fazendo sentido para você, e óbvio, se fizer sentido para você, compartilha com mais pessoas que podem também ser ajudadas, o que eu recebo é gratificante, é incrível para mim também ouvir que, poxa, olha Juliano, o que a gente está fazendo de fato, eu estou ficando mais tranquila, eu estou tendo mais visão de onde a gente está chegando, eu estou vendo que eu estou caminhando para esse objetivo, isso para mim é incrível. Então Juliano, quer dizer que eu não posso mais gastar, não posso mais comprar nada, não posso mais me dar um presente, de forma alguma, de forma alguma não é isso, o meu lema é o equilíbrio, é viver como se hoje fosse o último dia, mas se comportar como se eu fosse viver para sempre, esse é um grande recado, é um lema que eu vivo, eu espero que você também, que faça sentido, tá, obrigado por todas as mensagens, obrigado por todo o apoio, e eu espero que a gente vá junto nessa jornada. Obrigado.